Seja bem-vinda em mais uma aula do canal Diego Muda Vidas. Nesse vídeo eu vou te explicar sinais de que um homem demonstra quando já tá conquistado. Você conquistou ele, como saber se ele realmente já tá gamado, já tá na tua, já tá preso a você? Vou te ensinar uns sinais pra saber quando o cara tá conquistado, enfeitiçado já. Porque saber quando um cara, ele tá gostando de você, é diferente de quando ele já gosta, tá? Já tá pegado. Então, eu peço antes de começar o vídeo, uma coisa que leva três segundos pra você. Deixar o seu like e se inscrever no canal, porque aí você faz com que o YouTube distribua mais os meus vídeos. E isso, consequentemente, impacta em transformar mais vida de mulheres. Então, eu peço isso pra você. E antes de começar a teoria, quero dizer pra minhas alunas dos meus materiais avançados, Manual Domina Sua Mão, Manual da Puta na Cama, que atualizei aulas novas lá. Corre lá do seu material avançado que chegou aulas novas lá, atualizações que eu fiz. Então, pra você assistir aulas novas que chegou lá agora, é só ir lá no seu material e assistir, tá bom? Então, vamos lá. Quando o homem tá interessado numa mulher, ele passa a demonstrar sinais, muitas vezes corporais inconscientes, tá? Ou verbais, pra aproximar aquela mulher dele de qualquer forma. E muitas vezes os sinais que ele emite são sinais de que ele tá apaixonado. E os sinais de paixão que o homem demonstra varia bastante, né? De homem pra homem. Alguns homens acabam cometendo, claro, alguns deslizes, que, por exemplo, fala demais, sabe? Começa a incomodar a mulher mandando mensagem toda hora, ela tem que trabalhar. Alguns homens são chatos quando tá apaixonado, né? Mas alguns homens, quando você gosta, você não olha pra esses defeitos, né? Você quer que ele mande mensagem toda hora, que ele fique mais próximo de você. Então, alguns sinais de você vão ser identificáveis e outros não. Mas eu vou começar a te ensinar aqui os sinais de que o homem realmente já tá conquistado. O primeiro sinal é quando ele envia mensagens pelo WhatsApp ou chama a tua atenção em qualquer outra rede social de forma rápida. Muitas mulheres acham que o homem, ele tá interessado quando ele manda muita mensagem, né? Ele fica mandando mensagem, ele tá interessado. Na verdade, existem alguns casos específicos, né? Que às vezes dependem muito do bom senso do cara. Porque às vezes o cara é chato mandando mensagem toda hora, certo? Ou, por exemplo, ele espera que você reaja pra poder responder. Não é o cara mandar mensagem todo dia que identifica que ele já tá agamado em você, tá? Não é isso. Existem homens que falam durante meses contigo, tá? Outros que dão, tipo, um espaço. Ele fala um pouco e, de repente, para de conversar, né? Ele pode estar gostando de você? Pode, mas é difícil de identificar. Só que o sinal nítido que mostra que o homem tá realmente conquistado é quando você manda uma mensagem pra ele, tá? E ele responde de forma de imediato. Quando o homem começa a responder rápido as suas mensagens, tu mandou, ele manda a mensagem de volta porque ele tá conquistado. Ele não fica muito joguinho. Ele não fica, tipo, entrou no WhatsApp, tu viu que ele tá online, ele já vai responder a tua mensagem. Aí ele tá conquistado mesmo, tá? Esse é um sinal típico. Segundo sinal. Normalmente o homem que ele tá conquistado, ele quer fazer brincadeiras contigo. É um comportamento típico de homem apaixonado, porque o homem apaixonado, ele fica idiota, ele fica muito bobo, ele perde a razão, entendeu? Ele perde aquela coisa de frieza, sabe? Então esse desejo de intimidade pro homem é bom. Ele acaba errando muito nisso, porque às vezes ele se torna chato, né? Com algumas brincadeiras. Mas o que deixa esse cara nitidamente, né? Interessado e mostra que ele tá interessado. É esse interesse em ficar brincando contigo, fazendo brincadeira. Ou seja, pra ter conversa, ele quer ter conversa contigo, ele quer ter mais vínculo, entendeu? O terceiro tipo de sinal é quando ele fica te olhando. Ele tá numa roda de amigos, ele tá ali num ambiente, tu vai perceber que ele tá ouvindo você e fica te olhando. Ele fica te olhando mais do que as outras pessoas. Então ele costuma ficar te olhando mais vezes. É porque esse cara já tá fantasiando contigo. Já tá pensando muitas coisas em ti. Às vezes ele até imagina. Às vezes tu vai estar conversando com ele, ele tá conversando contigo. Tu falou, entendeu? Ele, ah, ah, sim, tu percebeu que ele não entendeu. Porque muitas vezes ele já tá fantasiando coisas contigo quando ele tá conversando contigo. Ele tá com a mente em outro lugar contigo, tá? Ele fica te olhando muito porque ele realmente, ele tá agamado. Outro sinal. Ele tenta sempre ficar perto de ti. Quando um homem quer estar perto de uma mulher, significa ele querer sentar perto de ti quando tá em um lugar. É, fica do teu lado. Claro que depende se ele é tímido ou não, né? Mas ele, se ele tiver 100% conquistado, sem dúvidas, ele não vai deixar de sentar perto de você, de ficar perto de você nos lugares que vocês estão. Se estão com os amigos ou com o pessoal ou no trabalho, ele vai querer sempre sentar perto de você, tá? Mesmo que ele esteja longe de ti, ele vai querer estar perto. Outro sinal típico é quando o homem direciona a ponta do pé ou as pernas pra você, tá? O que significa isso? Esse é um sinal, tá? De forma inconsciente que o homem dá, que as mulheres podem identificar nitidamente, tá? E rápido. Quando tu estiver conversando com alguém ou ele estiver longe de ti, nota que a perna dele, os joelhos, né? Vão estar direcionados pra você. A ponta do pé está direcionada pra pessoa que ele tem mais interesse. E se ele estiver sentado, as pernas, o joelho vai estar apontado pra pessoa que ele mais tem interesse ali. Então, se ele gosta de você, as pernas dele vão estar direcionadas. Se ele está sentado a, sei lá, a uma distância confederável, em outra mesa, ele vai estar com as pernas direcionadas pra você. Outro sinal que ele já está conquistado. Ele aceita os teus convites mesmo tendo outros convites já. Por exemplo, ele marcou de jogar futebol com os amigos que você está livre agora, que queria sair com ele e fazer alguma coisa. Ele fala pra você, eu vou jogar futebol, mas ele aceita já de imediato. Ele fala, ó, eu vou jogar futebol, mas assim que eu chegar eu tenho um banho rapidinho e vou aí te ver. O homem, normalmente, quando ele está ali ficando contigo, mas não está conquistado ainda, ele fala, poxa, eu vou jogar futebol, vamos marcar outro dia, vamos marcar amanhã. O cara, normalmente, quando ele está conquistado, ele marca, mas com medo de te perder, ele fala, não, eu posso sair depois. Ele passa na tua casa depois, já percebeu? Por quê? Porque ele não quer te decepcionar. O homem conquistado, ele tem medo de perder a mulher que ele gosta. Então, o que ele faz? Ele quer ver ela, ele não quer perdê-la. Então, ele, mesmo às vezes cansado, ele quer te ver. Mesmo que ele teve um compromisso, ele já marca um compromisso contigo. Ah, depois que eu saio do meu compromisso, a gente vai comer um café, ou eu vou aí, ou a gente vai no restaurante. Você oferecer uma alternativa, ele sai do compromisso e já vai te ver. O homem que está conquistado, ele age assim. Diego, mas como é que eu faço para o homem ficar conquistado? Olha, eu tenho uma direção para te dar, mas não sei se você quer realmente essa instrução. Eu tenho um manual avançado, onde eu ensino como dominar a mente do homem apenas com algumas técnicas sexuais. Isso mesmo. Eu tenho um manual que chama Manual da Puta na Cama. Nesse manual eu faço você entender como mexer com a mente do homem no sexo. Como fazer enlouquecer. Quais são os palavrões que o homem mais gosta de ouvir na cama? Como é a sentada fatal? Como é a maneira certa de fazer boquete? Onde é o ponto G verdadeiro do homem? Tudo isso eu ensino no material avançado. Eu não posso colocar esse material avançado disponível gratuito aqui, porque o YouTube ia penalizar. Imagina, eu ensinando como xingar no sexo. Não tem como. Eu já levei penalização só de ensinar uma técnica de barulho e de boquete. Imagina se eu ensinar todas as técnicas avançadas. Eu perco o canal. Então, o que eu recomendo você fazer? Se você quiser ter acesso a um material avançado, a essas aulas avançadas, você precisa adquirir um material Manual da Puta na Cama. Para você adquirir esse material completo e ter todas as aulas avançadas disponíveis, você só precisa fazer o seguinte. Clicar ali na descrição do vídeo ou descer ali o vídeo e tem ali nos comentários um link fixado ali. Se você quiser o Manual da Puta na Cama, clica ali agora que vai estar disponível imediatamente após a sua adesão. Ok? Faz a sua assinatura, tem o Manual avançado completo. Eu te garanto que o teu ficante, ou se você é casada, ou se você é namora, vai inovar no seu relacionamento no sexo. O cara vai te perguntar, cara, onde é que você aprendeu isso? Tem muitas alunas minhas que já me falaram isso, que um namorado falou, onde é que você aprendeu isso aí? Alunas minhas que estão namorando, até casadas, que utilizaram as técnicas do método. Vou mostrar alguns depoimentos aqui para você, para você ter certeza que funciona, tá? Porque algumas alunas minhas estão tendo muitos resultados. Vocês são mais de 50 mil alunas. Não dá para mostrar todos os depoimentos aqui, mas vou mostrar alguns. Fica aí com os depoimentos. E se você quiser acessar, é na descrição do vídeo, nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.